Gente, uma confusão é registrada no trânsito. Imagina só, no farol três carros batem e a coisa pega fogo. Um jovem se pendura na janela de um dos carros e acaba sendo arrastado. Deixa eu ver a brincadeira que não deu certo. As imagens são impressionantes e mostram um jovem sendo arrastado no trânsito de Maringá. Tudo começou em uma colisão que envolveu três veículos. A batida aconteceu em um dos semáforos da Avenida Guayapó. No vídeo, feito por uma câmera de segurança, é possível ver quando os automóveis Voyage e Corsa param no sinal vermelho. Mas um terceiro veículo, de cor prata, se aproxima e não reduz a velocidade. Atinge o Corsa, que atinge o carro da frente. Meu pai foi conversar com ele, ele se irritou, falou que não ia pagar nada. Entrou dentro do carro, inclusive, daí eu entrei para conversar com ele pela janela, para conversar e tentar tirar a chave para ele não estar saindo do local. O jovem de 19 anos ocupava o banco do passageiro do Corsa. Quando viu que o motorista que provocou o acidente pretendia fugir, tentou impedir. Foi até o carro e tentou retirar a chave da ignição. Mas foi surpreendido e arrastado pela avenida. Ele saiu em fuga e eu fiquei preso na janela. Foi quando eu tentava pular, mas dava medo. Foi quando eu torci meu pé, deu luxação nele. E ele tentava dar tapa na minha cara para eu tentar fazer eu cair no chão ali no momento. Ao descer do veículo, o jovem precisou de atendimento médico. O jovem foi arrastado por aproximadamente 100 metros. Conseguiu se soltar do veículo porque durante a fuga o motorista precisou reduzir a velocidade. Além do condutor, o carro era ocupado por pelo menos uma criança. Tinha crianças atrás dele. O senhor lembra as características desse motorista? Sim, ele tinha cabelo branco e barba branca. A barba dele não tinha muita barba, mas possuía. O motorista do carro que provocou o acidente conseguiu fugir. Um boletim de ocorrência vai ser registrado e a vítima espera que o condutor seja identificado. Eu acho que vai ser identificado porque tem câmeras. A polícia acaba fazendo a aproximação da imagem. Alguns dirão, mas o rapaz não deveria ter invadido o carro, tentado tirar a chave da ignição. Ah, mas sinceramente, é dose. Você vê uma pessoa causar um acidente, fugir da cena, livre, leve e solto. Eu não acho que é ele que tem que ser punido, não. Quem tem que ser punido é o cara que fugiu. Olha, sinceramente.